Item 17, processo 48.555-92-2014-55. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Companhia de Giração Térmica de Energia Elétrica, solicitando o cancelamento do chamado ativo 102.556. Diretor-relator, Dr. Thiago de Barros, e informo que há pedido de sustentação oral. A portaria MME nº 328, de 17 de nove de 2008, alterizou a CGTE a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação da central geradora, o TE Candiota 3. Em 19 de nove de 2010, o início da operação comercial da termoelétrica foi alterado para 1º de janeiro de 2011, conforme o despacho de 2.409 da SGH Anel. A Superintendente de Estudos de Mercados encaminhou a CCE o ofício nº 135, de 2010, de 9 de setembro daquele ano, informando então que a alteração do cronograma do ato de outorga afastaria a aplicação da resolução nº 165, de 19 de setembro de 2005, que estabelecia as condições de contratação de energia elétrica em caso de atraso do início de operação comercial da unidade geradora. Com isso, a UTE Candiota passou a ser considerada pela CCE como descasada e não mais como atrasada. O ofício nº 135, de 2010, determinou ainda que os valores de receita fixas devidos à CGTE, glosados no ciclo de faturamento de janeiro a julho de 2010, por ter sido considerada atrasada, deveriam ser incorporados em 5 parcelas e pagos nos faturamentos de agosto a dezembro de 2010. Entretanto, na 27ª reunião pública, realizada em 23 de setembro de 2013, a diretoria colegiada da ANEL decidiu por emitir o despacho nº 2648, determinando aplicar o disposto na resolução normativa nº 165, pelo atraso verificado ao longo do ano de 2010, afastando-se, porém, a aplicação dos incisos 2 e 3 do artigo 3º daquela resolução, devendo ser considerado para fins de repasse, nesse período, o menor valor entre o custo mensal do contrato de substituição do lastro e o custo mensal do CCR por disponibilidade, calculado como se a usina estivesse em operação, desde que o contrato é celebrado para a substituição de lastro, atendo às exigências das normas que tratam do registro, homologação e aprovação do contrato de compra de energia, mantendo válidos os demais dispositivos a essa resolução. Em 10 de 10 de 2014, a requerente recebeu da CCR o chamado ativo nº 102.556. informando que, em cumprimento ao despacho 2.648, aplicaria nova metodologia de cálculo com o risco da determinação do valor da receita fixa em atraso, para o período compreendido entre janeiro e julho de 2010. Em 24 de 10 de 2014, a CGT interpôs representação por ilegalidade, com pedido de medida cautelar, sob argumento de que a cobrança ensejada pela CCR implicaria em receita zero para o empreendimento até meados do primeiro semestre de 2015. O pedido de cautelar foi submetido à diretoria, que emitiu o despacho 4.404, de 2014, o qual conheceu e deu provimento ao pedido de providências cautelares para suspender o chamado ativo 102.556 da CCR, que está suspenso até ontem, e determinar a essa que abstivesse de realizar novos descontos de receitas fixas decorrentes da aplicação do despacho 2.648, ou aplicar as penalidades decorrentes. Em 26 de 11 de 2014, encaminhei o ofício número 168 da diretoria à CCE, de modo a obter esclarecimento sobre a aplicação de penalidades à CGTE, no âmbito do mercado de curto prazo. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo doutor Alexandre Corvelo, representante da CGTE. Senhores diretores, bom dia. Bom, o tema que nós trazemos à pauta, ele é muito relevante para o agente, como vocês devem imaginar, a gente está falando aqui de valores aproximados na casa de 170 milhões de reais. Bom, em primeiro lugar, o pedido deve ser conhecido, porque foi feito com base no direito constitucional de petição, e o que nós temos aqui como questão de fundo é a ilegalidade do despacho, ou de parcela do despacho, 2.648 de 2003, especialmente o item 3, e a ilegalidade, portanto, do chamado ativo do CCE, que nada mais faz do que executar esse pedido. Nós trouxemos aqui à pauta um pedido cautelar, que foi conhecido e provido pela ANEL, que no entanto não foi cumprido posteriormente pela CCE, inclusive com uma resposta, um questionamento do agente, dizendo que a CCE simplesmente cumpriria o despacho porque ele era legítimo, sem maiores explicações. Bom, a questão, em resumo, como bem colocou o diretor relator, diz respeito à alteração superveniente do status do cronograma da entrada de operação de candidata 3, feito anos depois da data em que havia um ato desta mesma agência, possibilitando essa entrada em operação a partir de 2011. Então nós temos que há uma alteração desse status por força de uma decisão que foi proferida pelo colegiado em conjunto no julgamento de um outro processo, que envolvia um outro tema, que foi a tônica de todo julgamento, conforme a gente pode ver mais adiante. Bom, é legítimo, foi legítima essa alteração de cronograma? Em primeiro lugar, por quê? Porque a gente, cumprindo com todas as galas do processo administrativo, fez os pedidos a tempo correto, fez isso com a brevedade necessária na época e antecipadamente, ainda no ano de 2009. Bom, por que foi legítimo essa alteração de cronograma? Primeiro, porque é um despacho da área específica, competente para tanto, deferindo os pleitos formulados pelo agente para a alteração do cronograma. Depois nós temos que os efeitos decorrentes daquele despacho, obviamente, são produzidos desde a data em que se fez a solicitação. Até porque no próprio despacho não há nenhuma ressalva quanto à produção dos seus efeitos. A interpretação literal do despacho permite a alteração de cronograma e não existe, e nós podemos consultar ainda hoje no site da ANEL, não há revogação desse despacho. Bom, elementos que legitimam esse despacho da SCG 2409-2010. Primeiro, motivo de fato. Houve comprovadamente um atraso de 24 meses provocado pelo MME no momento de reconhecer a classificação do empreendimento. Motivo de direito. Havia à época uma possibilidade legítima, e ainda hoje se reconhece, de excludente da responsabilidade, tendo em vista a ausência de nexo de causalidade entre a demora e qualquer conduta do agente. elemento de direito ainda relacionado a isso é a competência, via uma norma de competência que permitia a SCG despachar naquele momento. Bom, a validade e eficácia desse despacho, posteriormente, foi reconhecida aqui no âmbito do colegiado em mais de um processo. O primeiro processo, nós poderíamos citar o recurso administrativo em decorrência de uma aplicação de penalidade em virtude do descumprimento do cronograma de implantação. Ou seja, os mesmos fatos que se tem aqui em caso. Bom, no voto condutor naquela época, o voto que foi seguido pelos demais membros do colegiado, foi dito que houve, portanto, o ato do poder público a justificar integralmente o atraso descrito no alto de inflação, lavrado contra o CGTN. Naquela oportunidade, no mesmo voto, ainda há a citação, ao parecer que foi feita pela procuradoria, que reconheceu a excluente responsabilidade e, portanto, o afastamento da aplicação do artigo 3º da resolução 65 de 2005. Numa segunda oportunidade, também esse colegiado decidiu, acatando o pleito da CGTN, por entender que houve a hipótese do cliente de responsabilidade. E aqui, destaco ainda, em que se reconheceu não 144 dias em relação a esse atraso, mas 792 dias de legitimidade do atraso, porque quem deu causa a ele não foi o agente CGTN, mas sim o Ministério. Bom, além disso, nós temos no próprio processo em que tratou da revogação da cláusula 14 dos contratos celebrados, também assentado lá, que foi legítima entrada em operação a partir de 2011. Bom, o item 3 do despacho impugnado, que nós pretendemos aqui a invalidade, ele fez o quê? Incluiu, portanto, uma matéria que até então já estava consolidada no âmbito dessa agência e alterou esse status, como se fosse possível, em um novo ato, alterar aquilo que foi dito. Ora, ou a decisão é válida ou ela é inválida. Nós não poderíamos dizer que uma coisa é e não é ao mesmo tempo, ainda mais por decisões válidas e execuíveis já no âmbito dessa própria agência. Diversos argumentos jurídicos também determinam a invalidade do despacho 2624 e, portanto, do chamado ativo expedido pela CCE, sobretudo porque o agente aqui, e essa é uma função da agência, espera sempre uma conduta de orientação do que é legítimo ou não por parte do agente. Veja que na época, em 2009, a CGTE fez o pleito, trouxe os documentos, demonstrou que havia legitimidade no que postulava, que era o início da operação a partir de 2011, o que foi acatado. E, diversas vezes depois, foi, inclusive, reapreciado e confirmado no âmbito desse colegiado. Então, não é possível se conviver com uma insegurança em relação a essas orientações. Além disso, nós temos aqui uma clara situação em que a teoria das auto-limitações administrativas impede diretamente que agora, por meio de um ato administrativo que não tenha motivo, porque falta elementos para tanto, venha a desconstruir algo que já está consolidado pelo próprio tempo e consolidado do ponto de vista jurídico. Esse é o pleito, portanto, do agente, que pede provimento para cancelar o chamado ativo emitido pela CCE e, concomitantemente, anulando parcialmente o item 3, na verdade, do despacho 2624, de agosto de 2010. Esse é o pleito. Procuradoria. Trato-se aqui de um requerimento de cancelamento do chamado ativo, que diz respeito à discussão aqui em relação à aplicação da Resolução 165. Aqui, essa matéria tem uma instrução bastante complexa, que não foi objeto de análise por parte da Procuradoria, mas, de fato, até na interlocução da Procuradoria com a assessoria e com o próprio agente, nós vislumbramos alguns elementos aqui que são passíveis de acatamento do pedido do agente. A matéria aqui é de competência da diretoria do artigo 3º, inciso 14 e 19 da Lei 9.427 e está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se o presente de avaliar, no mérito, o cabimento de cobrança insetada pela CCE em desfavor da CGTE, conforme o chamado ativo 102.556. É sabido que o despacho 2648, de 23 de julho de 2013, determinou a aplicação atenuada, porque afastou dois incisos do artigo 3º, da Resolução 165, de 19 de setembro de 2005, que ora até, inclusive, já foi revogada. Entretanto, é importante destacar que a aplicação da Resolução 165 depende do enquadramento da unidade geradora em uma condição particular de atraso, ou seja, o atraso relativo ao cronograma de obras constante no respectivo ato de outorga, conforme o disposto no artigo 2º da própria Resolução. Então, para que haja o enquadramento e a aplicação da Resolução 165, não basta qualquer atraso. Ela precisa estar atrasada em relação ao ato de outorga. Quando a usina está atrasada em relação ao contrato, ela tem obrigações de suprimento, mas não está atrasada em relação ao ato de outorga, é um conceito que se chama de descasada. Então, ela ainda tem as obrigações contratuais dela vigindo, mas a aplicação da Resolução 165 seria afastada. O despacho 2648 da Diretoria não revogou o despacho 2409 da CGH e não alterou o cronograma de obras do ato de outorga. E há razões e fatos do voto do relator que fundamentaram a decisão da aplicação atenuada da Resolução 165 se resumiram na época à constatação de que a UTE Candidota 3 não estava em operação comercial quando do início de suas obrigações contratuais de entrega de energia. Pelo exposto, percebe-se que a aplicação da Resolução 165, nos termos do despacho, ainda estaria condicionada à verificação de atraso ao longo do ano de 2010. Em outras palavras, o deslinde da questão depende da avaliação do status operativo do empreendimento em 2010, se atrasado ou se descasado. A entrada em operação comercial da UTE Candidota 3 estava inicialmente aprazada para 1º de janeiro de 2010. Posteriormente, essa data foi alterada pela SCG para 1º de janeiro de 2011, mediante o despacho 2.409. A alteração do ato de outorga foi realizada em estreito observância às competências da superintendência, conforme a delegação promovida pela Resolução 471, de 20 de fevereiro de 2006. Em razão desse despacho, a Superintendência de Estudos de Mercados encaminhou à CCE o ofício 135, de 9 de setembro de 2010, informando que essa alteração de cronograma anularia os efeitos da aplicação à Resolução 165, nos valores apurados por essa CCE, para fins de faturamento dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, que tem a UTE Candidota 3 como lastro, visto que teria havido a mudança de status do cronograma de implantação dessa usina, de atrasado para descasado. Ainda neste mesmo ofício, a CCE comunicou à CCE a necessidade de que esta promovesse uma reapuração dos valores monetários, referente a esses contratos, para os ciclos de faturamento já concluídos, de janeiro a julho de 2010. Dado que, para uma usina com status descasado, o valor a ser faturado corresponde à receita fixa atualizada. A CGTE fazia jus a receber a diferença entre o acumulado da receita fixa atualizada no período de janeiro a julho e os valores totais que foram efetivamente faturados pela CGTE em conformidade com os relatórios publicados pela CCE. Isso porque ela teria tido a receita descontada pela aplicação da 165 na época. De fato, a interpretação da SEM a respeito do ocorrido está correta, já que houve alteração do cronograma do ato de outorga promovido pela ANEL, conforme já mencionado. Nesse caso, o descasamento do CCR em relação à entrada na operação comercial da usina afasta a incidência do artigo 2º da Resolução 165, maiormente se se considerar que a UTE-CODIJ3 comprou o laço durante todo o primeiro semestre para um raciocompromisso inicial de suprimento. Ainda nesse diapasão, para reforçar que a alteração do cronograma de entrada na operação foi reconhecida pela diretoria e que, portanto, a nova data não poderia significar atraso, cita-se a decisão da diretoria a anular o ato de infração nº 58, de 3 de dezembro de 2009, aplicado pela SFG, devido ao não cumprimento da data inicial para a entrada em operação. Com essa decisão, a diretoria corrobora os termos do despacho nº 2.409, que alterou o cronograma do ato de outorga e não deixa dúvidas sobre as condições de descasamento do empreendimento. Nada obstante o afastamento da Resolução 65, resta a questão do ocorrido no segundo semestre no tocante à obrigatoriedade de apresentação de lastro para usina e aplicação da cláusula 14 do CCR. Sabe-se que a GZTE não recompôs laço por meio de contratos bilaterais de compra de energia elétrica no período de agosto a dezembro de 2010, que seria uma obrigação decorrente tanto do artigo 2º da Resolução 65, que já foi afastada, quanto das subcláusulas 5.6 e 5.7 do CCR por disponibilidade, negociado no leilão de energia nova de 2005, que eu colaciono abaixo. Então, na cláusula 5.6, sem prejuízo disposto na subcláusula 5.5, o vendedor será o integral responsável pelo não cumprimento da data de início do suprimento por eventuais indisponibilidades da usina e de suas unidades geradoras, bem como pela eventual redução da garantia física das usinas nos termos da legislação aplicável. E a 5.7, na hipótese de celebração de contratos bilaterais para atender ao disposto do contrato, conforme os previstos nos artigos 5º e 8º do Decreto 5.6.3, de 2004, em regulação da ANEL, o vendedor ficará obrigado a notificar o comprador com antecedência de no mínimo 30 dias antes da data de insuprimento, ou no caso de indisponibilidade com antecedência mínima de 5 dias, úteis à data de apresentação da fatura. Ora, o artigo 8º do Decreto 5.6.3 trata justamente da hipótese regulamentada pela Resolução 6.5, restando a leitura conjunta dos artigos 5º do Decreto 5.6 e da subcláusula 5.6 do CCAR, que o custo de exposição, então, por falta de lastro, é de inteira responsabilidade do vendedor, que se não apresentar contratos de recomposição de lastro, estará sujeito a liquidações no mercado de curto prazo e as penalidades cabíveis em verbes. Então, o artigo 5º trata que o agente vendedor, em caso de não cumprimento do prazo de início de operação comercial das unidades geradoras de empreendimento, e não possuindo laço para a venda suficiente para o cumprimento de suas obrigações, deverá celebrar contratos de compra de energia para garantir seus contratos de vendas originais, sem prejuízo à aplicação das penalidades cabíveis. O artigo 8º trata que a ANEL deverá estabelecer até 31 de outubro de 2004 os mecanismos para tratamento específico nos casos previstos no artigo 5º, 6º e 7º, inclusive quanto à suspensão dos benefícios e dos direitos de repasse aplicáveis à venda de energia. Exatamente essa suspensão e redução de direitos, que trata inclusive aqui no artigo 1º, que eventuais reduções dos custos e expensais às decorrentes das contratações para atender os contratos de vendas originais, serão repassadas às tarifas dos consumidores, a que trata a resolução 165. No parágrafo 2º, para o cumprimento exposto para o primeiro, os custos e aquisição de energia elétrica para atender os contratos de vendas originais, deverão ser comparados com os custos variáveis de geração ou disponibilização de energia elétrica do empreendimento, que também é o que trata o artigo 3º da 165. Dentre as penalidades cabíveis, porque resta a hipótese do artigo 5º do decreto, é importante destacar a subcláusula 14.1, que trata do ressarcimento mensal devido pelo vendedor em razão da ocorrência de indisponibilidade. Então, será aplicado caso os índices de indisponibilidade apurados, conforme a regulamentação emitida ou aprovada pela ANEL, superem os valores de referência utilizados no cálculo da garantia física da usina, reverterá para a amortizade tarifária, conforme regras e procedimentos de comercialização específicos. Ocorre que, com a edição do despacho 3.651 da CEM, de 8 de setembro de 2014, que aprovou o modelo de termo aditivo do CCR por disponibilidade dos leilões anteriores a 2011, a cláusula 14 e suas referências foram revogadas, conforme determinou a decisão da diretoria, consubstanciada por meio da resolução 599, de 28 de janeiro de 2014. Ademais, ressalta-se que o despacho 2.648 determinou a CEM que orientasse a CCE quanto à não aplicação da cláusula do CCR relativa ao ressarcimento de geração abaixo da inflexibilidade para o ano de 2010. Destaque-se ainda que, em resposta ao ofício 198 da direitação, que eu mandei esse ofício para a CCE, eu peço que desconsiderem esse parágrafo, porque, embora eu tenha recebido uma resposta informal e preliminar de que não houve aplicação de penalidade, o ofício oficial, a resposta oficial não chegou, então ela não pode constar da nossa decisão. Mas a minha preocupação em mandar esse ofício era porque, visto que a CGT não era mais obrigada a fazer os contratos bilaterais, ela poderia suprir com o laço de outros contratos do próprio grupo ou ficar exposta ao mercado de curto prazo, o que eu queria confirmar era que, na verdade, a distribuidora não ficou exposta, porque ela, de fato, possuía lastros contratuais e que todo o ônus relativo a essa exposição foi arcado pela CGTE. Então, o que não se consegue trazer para dentro deste caso concreto são os instrumentos regulatórios que permitem que, em eventual custo a menor, seja repassado para a tarifa, que é o que trataria da subcláusula 14, que era rebatimento para a amostragem tarifária, e a resolução 65. Mas, de qualquer forma, não há custo adicional nenhum à distribuidora e a CGTE, no caso, acordou com todas as exposições. A informação que eu tinha, extraoficial, era que não houve qualquer aplicação de penalidade, ou seja, a CGTE, de fato, honrou e pagou pela exposição dela quando ela foi liquidada no PLD, quando foi o caso. Mas, em virtude de não ter recebido isso oficialmente até a leitura do voto, eu peço que os senhores desconsiderem esse parágrafo 27. Assim, verifica-se que o atraso nisso da operação comercial da UTE candidata 3 não pode ser enquadrado na resolução 65 de 2005 e que a CGTE observou as regras e procedimentos aplicáveis no seu caso específico, de modo que não se identifique a descumprimento contratual ou dano aos consumidores que seja passível de penalidade ainda não aplicada. Pelo exposto e considerando que consta no processo 48.500.005592, de 2014, dígito 55, voto por conhecer e dar provimento ao requerimento da CGTE referente ao TE candidata 3, interposto em face do chamado ativo 102.556 da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, para afastar a aplicação da resolução 65 de 2005 por não se ter verificado atraso na entrada da operação comercial da usina no ano de 2010, em relação ao cronograma estabelecido em seu ato de outorga. E 2. Determinar a CCE que cancele o chamado ativo 102.556 e adote as providências para a restituição dos valores que eventualmente tenham sido retidos em decorrência do referido chamado ativo com a maior brevidade possível. É o voto. Em discussão? Tiago, aqui eu fiquei em dúvida se não seria o caso de explicitar quais os dispositivos da 165 que estão sendo afastados. Não é toda a resolução, né? Toda a resolução. A resolução, ela se aplica a atraso. E aí qual atraso? Ela estabelece no seu artigo 2º que para efeitos da resolução é o atraso relativo ao ato de outorga. Quando ela foi colocada em audiência pública, o voto que relatou foi o diretor Isaac. Ela falava em atraso reconhecido pela ANEL. E aí uma das contribuições da audiência pública é que isso deixava o texto muito vago. Que era importante ter um marco que fosse claro e que fosse exigível com certa antecedência. Então, das três contribuições que foram aceitas na época, uma delas, inclusive a primeira na lista do voto, é de que seja feita referência expressa ao cronograma do ato de outorga. Então, não foi algo impensado. É uma redação deliberada e faz então com que ela só se aplique a determinados atrasos. Atrasos em relação ao ato de outorga. Tem um estudo aqui porque essa outorga é dada pelo Ministério de Minas e Energia. É uma portaria dada que ela foi vencedora de um leilão. Não obstante, a competência da ANEL geria esses atos de outorga. Então, o despacho da superintendência, por delegação da ANEL, no meu ver, de fato alterou o ato de outorga. Então, com essa alteração do ato de outorga, inclusive esse foi o entendimento da ANEL na época da superintendência de estudos de mercados, e eu acho que ele é o entendimento correto. Quer dizer, no momento em que se tem uma alteração do ato de outorga, a obrigação de atendimento ao 165 passa a ser para esta nova data. Então, seria simplesmente a partir de 2011. Os atrasos referentes ao ano de 2010, então, seriam tratados como descasado. O que isso significa? Significa que a CGTE ainda tem que honrar com todas as suas obrigações contratuais. Só que aquela transferência de eventual benefício, se ela conseguir contratar a menor, é que não pode ser repassada para o consumidor. Na prática, se ela fica com o ônus e com o bônus dessa exposição. Se ela estiver com PLD, nas situações que foram PLD de 2014, esse PLD seria muito acima do ICB online dela, então ela teria que arcar com todo esse prejuízo. Se o PLD estiver muito baixo e for abaixo do ICB online, ela teria que repassar somente o PLD. Essa era a compreensão na época, porque, já que a usina não está pronta, não fazia sentido pagar o contrato cheio. Mas essa é algo que está estabelecido em uma resolução que tem esse alcance limitado. E eu não acho, de alguma forma, a gente está limitada a exigir as obrigações do regulamento. A gente, numa decisão, pode até modular para aliviar essas obrigações. A decisão nossa, no despacho de 2148, era em um sentido até de atenuar a resolução. Falou, olha, aplica, mas não aplica ela toda. Mas era no atraso verificado. Então, não é que a gente estava mudando o status da usina, porque para mudar, teria que alterar o cronograma dela. O que se falou foi o seguinte, verifique se teve atraso. E, em haver no atraso, se aplica o 65. E, de fato, o atraso não ocorre nem no primeiro semestre, nem no segundo semestre. No primeiro semestre, como a usina achava que estaria atrasada, porque não tinha tido ainda o despacho, ela recompôs o lastro, na forma da 165. E, então, recebeu o dinheiro que ela tinha sido retida, ela recebeu de volta em cinco parcelas. No segundo semestre, ela teria que ter recomposto o latos conforme as obrigações contratuais. Ela não apresenta contrato bilateral. Então, ela teria que recompor com o lastro dela mesmo, algum outro contrato, ou ficar exposta ao mercado de curto prazo. Essa exposição ao mercado de curto prazo, em última instância, poderia ter ensejado alguma penalidade. E era isso que eu queria verificar. Mas, eu não recebi ainda a resposta da CCR. Eu não sei se entendi corretamente. Esse é o entendimento que você está propondo da área, também. Esse é o entendimento que... Da área, no caso da SEM. A SEM expressou isso no ofício 135. Esse mesmo entendimento? Esse mesmo entendimento. Dessa questão do descasado. É isso que é a visão da área. Agora, uma outra sugestão, Tiago, aqui no final da sua proposição do voto, da decisão, porque aí você diz aqui que é determinar a CCE que cancele o chamado ativo tal, adote as providências para a restituição dos valores que, eventualmente, tenha sido retido no decorrência do referido chamado, ativo com a maior brevidade possível. É porque ela vai fazer... Por que ele não coloca um prazo? É, pode ser um prazo, mas é porque é o seguinte, ela vai ter que... A brevidade possível não tem como fiscalizar isso. Vai ser, provavelmente, no final desse mês, porque ela faz as faturas três vezes ao mês. Então, vai ter uma fatura no dia 10, que eu não sei se ela vai ter condições de fazer o ajuste. Ok, ela coloca num prazo não superior a X. É a minha sugestão, entendeu? Porque quando a gente coloca uma... Até o mês de dezembro, né? Não, aí é o prazo que você entender que é... Assim, exatamente para que seja possível monitorar o cumprimento do que está sendo determinado. Tá, então, o decorrer é ainda até 31 de dezembro. É, o prazo aí, eu não sei qual que é, só o conceito aqui, eu acho que é importante colocar um prazo, né? Só fazer um registro aqui, não poderia deixar de fazer, cumprimentar o relator da matéria, o diretor Tiago, que esse aqui é um assunto complexo, que transita na agência essa discussão a longa data, e com profundidade, com atuação independente que teve, e trouxe uma boa conclusão aqui, um bom deslinde desse episódio. Parabéns pela condução dessa relatoria. Obrigado. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer da aprovimento ao requerimento da CGTE, referente à UTE Candidata 3, interposto em face do chamado ativo 102.556 da CCE, para afastar a aplicação da resolução 165 de 2005, por não se ter verificado atrás na entrada em operação comercial da usina, no ano de 2010, em relação ao cronograma estabelecido no seu ato de outorga. E também determinar a CCE, que cancela o chamado ativo 102.556, e adote as providências para restituição dos valores que eventualmente tenham sido retidos em decorrência do referido chamado ativo, em um prazo não superior a 31 de dezembro de 2014. Próximo item.